Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. Hoje o vídeo é um ficção em debate do... como é que é o nome? Sessão especial de anime de domingo do... é só um... é só um... do blog do anime 21. Quase falei o nome do blog do Diego de novo. Que mania de falar é só um desenho. Mas é do blog do mexicano. Como vocês já devem saber, estamos numa sequência. Esse aqui é o segundo filme, o segundo OVA. De Karanokyo Kai. O primeiro foi o Garden of Sins. Foi o Overlooking View. Eu não lembro o certo a tradução disso. Uma versão aérea. Foi Fukai Fukei, se eu não me engano. Esse segundo é o Karanokyo Kai 2 Satsujin Kousatsu. Zen. Zen é uma terminologia de parte, né? Como a primeira parte, se eu não me engano é a primeira parte. Porque em inglês fica como The Garden of Sinners, ou Jardim dos Pecados. Murder Speculation, ou seja, especulação de assassinato. Capítulo 2, parte A. Parte A se referia ao Zen. Bom, eu não manjo de japonês. Eu acho que é parte A. Mas se não for alguma coisa como parte 1, alguma coisa desse gênero, é... Enfim, porque esse... Satsujin Kousatsu, ele é separado em duas partes. Eu acho que é duas partes. Mas, pelo menos essa aqui é a primeira. Ela não acaba, ela fica aberta. Ela tem uma hora de duração. Maior do que o primeiro. E é a especulação de assassinatos. Eu já falo um pouco... Das diferenças... Entre o primeiro e o segundo, que consolida o que fica meio na área ainda, aéreo. E... Mas... Pra falar desse... Desse... Cara no Keokai... Tem que falar com ângulo de personagem. Tem que falar da... Do... Mikiya... E principalmente... Da Shiki. Tem que analisar por ângulo de personagem. Primeira informação importante é saber que isso aqui se passa... Dois anos a três anos antes dos eventos do primeiro cara no Keokai. Que foi o outro vídeo. Ele se passa mais ou menos de abril de 95, 1995... Até... Pelo menos nesse OVA... O começo ali, fevereiro, alguma coisa do gênero, de 96. O Mikiya fala que conheceu a Shiki em abril. Só que quando ele conheceu a Shiki... Eu acho que ele conheceu ela de fato. Falou com ela que foi na recepção escolar do segundo grau. No primeiro colegial. Que eles entram na mesma escola. Só que ele encontrou ela antes. Tipo... Tava nevando quando ele encontrou ela. Então devia ser inverno. Eu acho que em abril não neva mais. Depende da região do Japão. Mas eu acho que não neva mais. Então ele deve ter encontrado ela um pouco antes de abril. Embora ele tenha dito que conheceu ela em abril. Lá no finzinho do OVA. Mas ele de fato encontrou ela à primeira vista. Enfim... Topou com ela enquanto ela tava passeando. Em um dia nevoso. Acho que tá certo o nevoso. Enfim... A pegada é... Eles estavam na mesma classe. A Shiki... É de uma família tradicional japonesa. De samurai. De bush. De guerreiro. Então ela usa um kimono tradicional. E ela incorpora isso como aparência e como personalidade dela. É estiloso. Ela tá sempre andando de kimono. É como se... Todo mundo fosse ocidental. E ela fosse oriental. Na sala de aula. Porque ela é... Retro. Mas é um retro-retro mesmo. E é muito interessante. Muito bonito esteticamente. E conforme tá frio ali. O... O Miki chega e fala pra ela num dia de aula lá. Porque eles são colegas de sala. Porque você não compra uma blusa. Uma jaqueta pra pôr em cima. E ela compra a jaqueta vermelha. De couro. Ela segue. Arrisca. Sem querer. Ou por querer. Meio que esse afeto. Que ela tem com o Miki. Com essa relação entre amigos mesmo. Inicialmente. E essa... Essa vinculação que os dois tem. O que acontece? A história. A história é a seguinte. Estamos tendo casos seguidos de homicídio. De assassinato. São tipo um psicopata. Ou alguma coisa assim. Que vai matando pessoas. E desmembrando as pessoas. De maneira brutal. O Miki tem um tio. Eu acho que é tio. Que é do Departamento de Investigação da Polícia. E ele tem informações sobre o que tá acontecendo. Uma coisa. Uma outra coisa. Esses assassinos brutais. Esses assinatos brutais. São feitos pela mesma pessoa. E ela tá aprendendo enquanto mata. É uma outra coisa. Ela tá se desenvolvendo como assassina. A pessoa. Um outro ponto. A Shiki. A Shiki ela é vagante. Ela sai quase toda noite. Passear. Porque ela é solitária. Ela gosta de... Descobrir a sua própria dor. E a sua própria solidão. Através dos caminhadas. Através do vazio do percurso. Digamos. E tem um outro paralelo. Que eu vou falar só sobre a Shiki. Mas antes de chegar nisso. Ela sempre tá nesses locais de assassinato. A pegada é. Ela é ou não assassina? De acordo com a perspectiva do Mikiya. Não. Eu vou seguir a perspectiva do Mikiya. Ela não é a assassina. Porém. É triste. Porque o anime. Ele dá a entender. Meio que nas provas especulativas. Que ela é assassina. Por quê? Porque ela ajoelha no momento. Na cena do crime. Ela se banha no sangue. Indiretamente da vítima. Em um outro momento. Ela passa no lábio. O sangue da vítima. Em um outro momento. Ela visita a cena do crime. Novamente. Todas as cenas do crime. Ela tá perto. E na cena central. Onde o Mikiya vê um dos assassinatos. Se não me engano. Cinco ou seis assassinatos. Em série. Ela literalmente tá de frente. Por um cadáver. Que acabou de ser decapitado. E o sangue tá espirrando. E o Mikiya encontra ela. Nesse lugar. E ele acredita. Porque ele não viu ela fazendo o ato. Que ela não matou. De fato. Né. A pessoa. Então. É o percurso. Do ensino médio. Do Mikiya e da Sheik. Que são os dois protagonistas. Tem dois personagens secundários importantes. Que é o detetive. Que é o. O tio. Do Mikiya. E tem um outro cara. Que encontra a Sheik no corredor. Que é um aluno da escola. Que fala. Que você. Já são quatro. Você não cansou ainda. Ele não infere. Que ela matou quatro pessoas. Não dá pra saber. Mas por que esse cara sabe isso. Não se sabe. Em outro momento. Neki. Lancha. Tem um. Toma um lanche. Com o Mikiya. Um pouco antes do Mikiya começar a. Fazer stalker. Ele stalkeia a Sheik. Depois que ele vê ela. Na cena do crime. Ele começa a. Ficar toda a noite. Na frente da casa dela. O porquê. Eu não sei se ele quer descobrir. Se ela. Matou alguém. Se ela é assassina. Ou se ele quer evitar que ela. Vá para os locais de assassinato. De acordo com isso. Não fica claro. Se está acontecendo assassinatos. Enquanto. Enquanto a Sheik. Ela sai de casa. O que pode acontecer. É o seguinte. Teorias. Ela não é assassina. Mas. Ela. A partir do momento que ela sai caminhar. O assassinato ocorre. Exatamente por ela estar. Saindo. Ou seja. A saída dela de casa. Ocasiona. Por tabela. Como efeito colateral. Os assassinatos brutais. E quem mata. A gente não sabe. Tem uma cena. Só que tem uma faca. Que vai em direção. Ao assassinato. Mas. Tem uma roupa. Diferente do que a que a Sheik usa. A Sheik usa um kimono. E a roupa que aparece. É uma roupa diferente. Então. Já é um ponto positivo para a Sheik. Pontos negativos. É que a gente não sabe. Se os assassinatos ocorrem ou não. Se ela não sai de casa. A relação do Mikiya com a Sheik. É uma relação de paixão. De amor. Ele tem um diálogo com o senpai dele. E ele literalmente se apaixona pela Sheik. A primeira vista. Assim. Tipo. Desesperadamente. Ele aceita ela completamente. E o ponto central é. O Mikiya é um baita de um cara. Ele passa dias. Meses. Semanas. Toda noite. vigiando a Sheik na casa dela. Meses. Dormindo no relento. Chuva. Sol. Não. Noite. Noite não tem sol. Chuva. Frio. Neve. Não interessa. Ele está lá. No mesmo local. Estal. Estalqueando. E sendo o guardião da Sheik. Quer queira. Quer não. Ele é. Tipo. Genial. Mikiya. Foda. Entendeu? Não tem o que falar. Foda. Outro ponto foda desse OVA. É. A construção atmosférica. Porque não dá para saber se a Sheik é ou não a psicopata. Quer dizer. Você pode inferir e criminalizá-la. Principalmente por causa da cena final. Onde ela ataca o Mikiya. E ela ataca mesmo. Ela quase mata o Mikiya. Ela corre atrás dele. Com uma faca. Corta o braço dele. E põe uma faca no pescoço dele. E é aí que acaba OVA. Não sabemos o que acontece. Fica para o próximo. Mas é muito pesado. Sim. Essa cena é muito pesada. E aí o porquê? Falando só da Sheik. E aí entrando no porquê. Os personagens. Falando bastante do Mikiya. Que ele é um puta de um cara. Apaixonado. Muito. Mas muito empenhado. Até absurdo. O que ele faz. Porque ele fica literalmente. Dias e noites. Na casa dela. Na frente da casa dela. Monitorando ela. Protegendo ela. E a pegada é. A Sheikya tem um poder específico. Que ela comenta. Com o guardião dela. Com o serviçal dela. E ela seria a herdeira da família. Por causa desse poder. Mas o irmão dela é mais velho. Então ela pensa com o irmão. Que deveria herdar. A tradição da família. Mas ela tem a vantagem. Ponto específico. E ela é um buche. Ela é treinada. Ela é treinada. Ela sabe usar uma espada. Ela é treinada para isso. Então é um ponto negativo. De ela ser o nosso assassino. E outro ponto. Ela tem dupla personalidade. Literalmente. Ela é duas pessoas em uma. Literalmente. A Sheikya. E a outra Sheikya. E aí é o central da história. A Sheikya. Normalmente. Ela nasceu. Vou passar as imagens para vocês. Eu esqueço. Ela nasceu já com uma espécie de alter ego. Esse alter ego da Sheikya. É um alter ego negado. É o lado negativo. É como se fosse Ying Yang. Exatamente. É Ying Yang. É Ying Yang. Não tem Ying. É Ying Yang. Como se fosse Ying Yang. Por quê? Porque um é o lado negro. E um é o lado branco. Onde o lado negro tem uma ponta de bondade. E o lado branco tem uma ponta de maldade. E essas duas coisas são duas metades que se completam. A primeira, a Sheikya. Que é a mais presente. A mais, digamos, a flor da pele. Ela é uma Sheikya. Totalmente anestesiada. Ela é antissocial ao extremo. Ela é reservada. Aqui nesse alvo a gente percebe que ela é humana mesmo. Não é boneca. Ela se alimenta. Ela é um ser vivo. Que no primeiro não dava pra saber. Porque aparentemente ela não comia nada. Talvez ela venha a se tornar isso. Mas no momento atual. Ela é um humano normal. Só que ela tem dupla personalidade. A primeira personalidade, como eu estou falando. A personalidade é extremamente antissocial. Extremamente fria. Extremamente distante. Que de acordo com a segunda Sheik. Ela nunca aprendeu a amar. Porque aprender a amar é aprender a amar o outro. Porque você precisa do outro. Você deseja o outro. Eu acho que é alguma coisa desse gênero. No caso da Sheikya. A primeira pessoa que ela conhece é ela mesma. E quando ela conhece ela mesma. Ela nega a outra metade dela. Então ela odeia. Ela aprendeu a odiar. A repudiar. A negar. A querer que o outro desapareça. Literalmente. A Sheikya odeia seres humanos. E ela odeia seres humanos. Porque ela odeia a ela mesma. Ela se odeia. Com a palavra no sentido forte. Ela odeia muito fortemente a si mesma. Então ela odeia a sua outra metade. Ela não consegue ter nenhum tipo de vínculo com os outros. Porque ela não consegue ser afetiva com os outros. Ela é uma boneca nesse sentido. Ela é completamente insensível. É uma pessoa insensível. A primeira Sheikya é insensível. Ela tem uma lacuna emocional muito forte. Ela não é uma pessoa completa. Por ela ser uma pessoa cindida. Ela não é uma pessoa completa. Exatamente isso. E essas duas metades são a metade ruim e a metade boa. A metade ruim é a metade que é agredida. Odiada. Assassinada. Literalmente o tempo inteiro. A Sheikya aprendeu a matar a si mesma. Ela é autodestrutiva. Ela se mata. Ela mata a outra metade dela o tempo inteiro. E a outra metade é o sofrimento puro da Sheikya. Ela joga todo o sofrimento dela na segunda metade. E aparentemente ela se torna uma pessoa estéreo. Neutra. Só que além de neutra, insensível. E a outra metade, que é a metade que de vez em quando vem à tona. Que também se chama Sheikya. A outra Sheikya. E a metade do sofrimento. A metade que todos os sentimentos negativos. Todo o ódio. Todo o rancor. Todo o assassinato. Todo o repúdio. Toda a negação. Agrutinam. Ou seja. Essa segunda metade é uma metade vingativa. Destrutiva. Que é a parte do ódio puro da Sheikya. A Sheikya primeira não odeia. A Sheikya primeira não sente nada. A Sheikya segunda é a Sheikya que sente tudo. Mas sente tudo no sentido negativo. Então a primeira é a paz. Mas uma paz completamente negativa. Uma paz neutra. Bem negativa. Quase negativa. E a segunda é só negativa. É puro negativismo. Que é a segunda Sheikya. Que é a segunda Sheikya. E esse é o ponto. Se ela fosse a assassina. A segunda Sheikya. Que é a parte do ódio. A parte do terror. Que é assassinada diariamente. Ela é repudiada pela primeira Sheikya. Ela é negada pela primeira Sheikya. Ela literalmente tem todos os motivos. Para virar uma serial killer. Que desmembra as pessoas. E evolui como assassina. Porque ela quer que os outros morram. Ela quer que os outros morram. Porque ela aprendeu a desejar a morte do Leia. Que é dito aqui no anime. É uma teoria interna. Que a primeira Sheikya desejou a própria morte. Desejou a morte da sua outra metade. E nisso a outra metade só sabe desejar a morte. Porque ela só aprendeu a morte. Ela só aprendeu o assassinato. Ponto. Quem é a primeira Sheikya? É a pessoa por quem o Mikiya se apaixonou. E é essa da imagem. É a Sheikya que não consegue sentir. Que não consegue amar. Ela não consegue ter afeto e carinho pelas pessoas. Ela é uma boneca. E por isso que ela é mecânica. Mas ela... Tanto é que chega num ponto onde quanto mais ela se aproxima do outro. Em vez de ela querer se aproximar. Mais ela odeia o outro. Quanto mais o outro se aproxima dela. Mais ela se fecha em si mesma. E mais ela odeia a si mesma. Só que ela odeia a si mesma jogando ódio. Na sua outra metade. Na Sheikya 2. E é um personagem estendido. E é incrível. É dito no primeiro OVA. Que uma das Sheikya morreu. Eu chuto que a segunda Sheikya morreu. Sobrou a segunda. E nesse fim desse OVA. Eu acho que já dá pra cortar aqui. No fim desse segundo OVA. O que acontece é o seguinte. Não mostra o que aconteceu com o Mikya. Mas mostra três anos depois. Em junho de 98. Em junho de 98. Ou seja. O segundo e o terceiro OVA. São anteriores ao primeiro. O primeiro ela já não tem um braço. E nesse segundo. Nesse terceiro. Se eu não me engano. É onde ela perde o braço. Onde ela literalmente. Sacrifica o braço dela. Porque eu vi no review do próximo episódio. Mas isso é pra montar a linha do tempo. Então temos aqui. Em abril de 95. Mais ou menos nessa época aí do inverno. O Mikya conhece a Sheikya. Em 96. No segundo ano que eles estão juntos. Amizade. A Sheikya tenta matar o Mikya. E nesse vácuo de um ano. Tem seis ou sete assassinatos. Brutais. E daí. Aí a gente pula de novo pra 98. Com a Sheikya em coma. E o Mikya indo todo dia. Todo dia não. Todo sábado. Todo fim de semana. Religiosamente visitá-la. E ele tá já com a Touko. Ou seja. Ele já encontrou a Touko. Pra pedir ajuda pra a Sheikya. Ele encontrou a Touko. Que é a. A sei lá. A investigadora. Aquela moça de cabelo vermelho. Pra ajudar a Sheikya. Por algum motivo. A gente não sabe ainda o que ele quer ajudar. A gente sabe que ela vai perder uma das metades dela. E é dito também no preview. Que a Sheikya é uma pessoa que cultua a morte. Que está na morte. Alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo. Tem três falas específicas no preview do episódio. Importantes. Nesse segundo OVA. É antes do preview na verdade. É um segmento bem curtinho assim. Que mostra três lados. Um aparentemente é a Sheikya. Lado negativo. Que eu não sei se foi separado da Sheikya positiva. Ou da neutra no caso. Tem aquela que voava. A moça que voava também. Que cultuava e conduzia a morte. Do lado dela. A Sheikya era aquela que observava a morte. E tem essa pegada. Ela falar no preview. Que ela pode matar deuses. Ela pode matar todos os seres que são vivos. Então ela se torna a Shinigami. A partir do que foi dito nesse segundo. No previewzinho. Ou seja. No terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Filmes. Ela já tem essa incorporação de Shinigami. De poder ser aquela que traz a morte. E a habilidade dela com a faca. Que a gente vê no primeiro OVA. E vai ser desenvolvido no terceiro. Nesse segundo OVA. É simplesmente. O como o Mikia conhece a Sheikya. Aprofunda muito a relação deles. Do sentimento de afeto do Mikia por ela. De amor mesmo. De tudo isso. De problema familiar da Sheikya. E de problema existencial em geral. E de problema de personalidade da Sheikya. E esse assassinato. Em série. Que ela está conectada. Querendo que ela queira, quer não. Porque ela sempre está banhada. Pelo sangue das vítimas. E tem aquele broche da escola. Que acaba estando presente. Numa das vítimas assassinadas. Eu acho que ela jogou esse broche. Dentro de um corpo. Num dos corpos que ela foi encontrar. Eu estou dando o benefício da dúvida. Eu estou junto ao Mikia. Eu estou dizendo que ela não é a assassina. Eu estou seguindo a linha de pensamento do Mikia. De amor dele. Eu posso ter errado. Mas vamos descobrir isso. Nos decorreros dos próximos OVA. Que vai esclarecer esse grande mistério. Da dupla personalidade dela. Do que aconteceu com a dupla personalidade dela. E do quem era o assassino. Em série. E o que aconteceu com o Mikia. Quando ele estava com a faca no pescoço. E a Sheikya quase matou ele. A gente sabe que ele não morreu. Logicamente. Porque ele está vivo em 98. Ele está acompanhando ela na agência da Touko. E ele está vivo. Enfim. Ele viveu. Mas o que aconteceu com a relação deles. E a gente sabe todo o vínculo que ele tem no primeiro filme. Com a Sheikya. Que ela já está sem braço. E tal. Tudo o carinho que ele tem. É uma coisa constante. Construída no decorrer de vários anos. Depois que ele acabou o colegial. Ele se vinculou a essa agência aí. Da Touko. Da Touko. Acho que é Touko o nome dela. Tomara que eu não esteja falando errado. E com a Sheikya. Deixa eu ver o nome dela. Só para. Certeza. É Touko mesmo. Só para não dar problema. Mas essas pessoas. E esse foi o OVA 2. Do Karno Kyokai. Deixa eu ver o nome aqui. Satsujin. Kousatsu. Murder Speculation. Zen. Parte A. A parte B. Eu não sei. Quando vai ser lançado. Não sei se é o quarto. Se é o quinto. Se é o sexto. Então não tenho a mínima ideia. E eu não sei se é o terceiro. Mas eu vou descobrir. Quando assistir o OVA. E vou fazer o artigo também. Como sempre. Mas é bem intrigante. No Karno Kyokai. É bem interessante. Essa construção narrativa deles. E aprofundou muita coisa. Nesse segundo OVA. Embora tenha muitas outras perguntas agora. Para a gente descobrir. E desvendar. E esse universo. Quem é o narrador. Quem é o controlador da morte. Se está tendo algum tipo de controle externo. Sobre a Shiki. Sobre o Mikia. Sobre os assassinatos. Entre outros inúmeros mistérios. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o OVA 3. Do Karno Kyokai. Que eu não sei o nome. Mas de boa. Até lá pessoal. Até lá.